Tá? Meus amigos, vamos falar de saúde, tá? Você tem sua mãe, você já conquistou, na verdade, a autonomia da sua vida, você já conquistou sua independência financeira, quer presentear sua mãe agora, beirando, batendo na porta no Dia das Mães? Eu tenho uma oportunidade pra você, é a Via Global. A Via Global tem um espaço pra você presentear quem sempre cuidou de você. Você agora pode pagar um assistência pra sua mãe, essa é a hora, viu? Com promoção promocional. Tô falando da Via Global, a empresa genuinamente paraibana, que oferece o melhor custo-benefício em assistência médica que você já viu. Confere só comigo aí, ó. Presente pra mamãe, olha aí, ó. Curte de quem sempre cuidou de você. Nossos pais e avós são joias raras e parte de uma conexão infinita de amor, do nosso DNA, de nossas vidas. E agora é o momento de nós nos cuidarmos, amarmos e estarmos juntos de quem sempre cuidou de nós. Via Global. Tô falando da Via Global. Vamos cuidar de mamãe, vamos. Vamos cuidar de mamãe. Mamãe sempre cuidou de tu, não foi? E agora? Vamos cuidar de mamãe. Ó, são mais de 4 mil médicos à sua disposição, tá? Profissionais da área de saúde com atendimento presencial, via telemedicina. São planos com mais de 2 mil procedimentos contemplados. Você vai ter direito, você vai ter direito a exames laboratoriais. Inclusive, tem teste rápido pra Covid-19, tem exame laboratorial pra mamãe, tem exame de diagnóstico, tem atendimento pré-hospitalar, estabilização em casa, se caso necessário ir pra um hospital, a equipe chega, apronta tudo bonitinho, caso precise, né? Ó, e o melhor de tudo, presta atenção, não tem carência. Faz agora, já pode correr pra usar. Já pode usar, faz agora. Ah, tem que esperar um mês, a carência, não tem carência. É o mesmo valor pra qualquer idade. Aí, mamãe tem 60, mamãe tem 90. Não tem esse negócio, tá? Não tem perícia médica, não tem coparticipação. É muita vantagem pra você, tá? São várias opções imperdíveis, onde você pode, na verdade, se você que mora em João Pessoa, que tá me vendo agora, grande João Pessoa, onde você estiver me assistindo agora. Ó, a partir de R$ 59,90, R$ 59,90, é pra mamãe, viu? A partir de R$ 59,90, tem condições especiais pra você que tá me assistindo aqui agora, presentear a mamãe, tá certo? Basta apresentar um documento. Ó, essa aqui é a minha mãe, essa é a mamãe. Aí já ganha 10% em todas as mensalidades, tá? Você que tá me vendo agora aqui, entre em contato agora, tem dois números aqui agora, as 20 primeiras pessoas que entraram em contato, além de ter todos esses benefícios que eu tô anunciando aqui, a gente vai ter novidade lá. 3024-7759, vou repetir pra mamãe, anota aí, mamãe. 3024-7759 e 99621-7842. 3024-7754. 3024-7754, tá aqui no cantinho. E tem um WhatsApp, eu gosto de WhatsApp. 99621-7842. Tô falando da Via Global, ainda tem aqui o QR Code prontinho, posicionado pra você, vamos cuidar de quem sempre cuidou de você. Ah, eu quero dar um buquê de rosas. Rosas é bom pra mamãe, mas saúde também, né? Veja o recado da Via Global aí, vai lá. Cuide de quem sempre cuidou de você. Nossos pais e avós são joias raras e parte de uma conexão infinita de amor, do nosso DNA, de nossas vidas. E agora é o momento de nós nos cuidarmos, amarmos e estarmos juntos de quem sempre cuidou de nós. Via Global, o plano de assistência médica sem variação das faixas etárias. Via Global, o plano que cabe na sua vida. Ó, Via Global, o plano que cabe na sua vida e principalmente no orçamento e no seu bolso, tá bom? Fala aí da Via Global, anotou o telefone da Via Global? Vai lá, é pra mamãe, viu? É pra mamãe. Ao ver. Ao ver.